E aí Gente, tem coisa mais difícil do que começar uma dieta E é tão fácil comer, né? A gente come assim tranquilamente, sem problema nenhum Agora emagrecer, ah, só Jesus na causa Primeiro, você vai na nutricionista Aí ela te dá aquela lista enorme de coisa pra você comer Aí ela diz assim, você tem que comer de 3 em 3 horas Mas de 3 em 3 horas você quer comer o quê? Você quer comer uma lasanha, você quer comer um pastel Você quer comer um doce, né? E corta tudo, né? Corta tudo, tudo que é bom Tudo que é bom nessa vida, eles cortam É um pão, é uma lasanha, tudo, tudo eles cortam Eu sou do tipo que se eu como um pãozinho eu quero comer o saco todo Vou falar nisso, tá na hora de comer a tapioca Peraí Aí você vai pra academia Na academia, o que você faz? Puxa peso, faz esteira, faz de um tudo Aí você tá lá, né? Puxando peso e puxa Aí são 3 séries de 15 Na sexta você já tá entregando os pontos A décima você já nem levanta mais Não é não? Tem também um porém na academia Que tem coisas que te distraem É um bofim passando É uma coxa grossa passando É um músculo mais saltado que te chama a atenção Não é não? É gente, é difícil É difícil, a gente tenta O importante é você procurar um bom profissional na área de nutrição Fazer uma academia Ou fazer um exercício físico Uma caminhada, correr Enfim, vai pro parque, corre, corre, corre O mais importante é você estar de bem consigo mesmo Com seu corpo Se você estiver gordo Se estiver magro Tanto faz Se você estiver bem consigo mesmo Tanto faz Seja lá o que for Se você estiver bem consigo mesmo Se está te fazendo bem Ser da forma que você é Então relaxa Entendeu? Sem neuras Agora, se isso estiver afetando a sua saúde Aí já é um outro problema Aí já é uma outra questão Aí você tem que procurar ajuda sim Você tem que procurar fazer uma dieta Procurar fazer uma caminhada Um exercício físico Pra que a coisa não fique, né? Eu comecei a academia Tô tentando uma dieta É difícil? É É complicado? É Demais Mas tem uma coisa Você não pode desistir Tem que ter foco Se num dia você comeu muito No outro você é maneira Se um dia você exagerou demais No outro você volta Volta pra dieta Volta pra tentar se reeducar Uma hora a sua cabeça vai dar um start E a coisa vai acabar acontecendo O importante nisso tudo É não desistir De jeito nenhum Não desistir Se o seu objetivo Se você quer mudar seu corpo Ficar bem consigo mesmo Então foca nisso E corre atrás E faz por onde Se assim como eu Também tá tentando emagrecer Também tá numa dieta Tá fazendo academia Tá tentando mudar O seu modo de vida Tentando levar uma vida mais saudável Conta aí pra mim Deixa o seu comentário Deixa seu like Não se esquece de se inscrever aí no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho também Pra receber as notificações Eu sou o Marquetito E conto contigo Tchau 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 Tchau